Descubra o México de um jeito diferente. Embarque nesta viagem de 19 dias, que transformará sua visão de mundo, enriquecendo sua vida com novas experiências. Junte-se ao pequeno grupo e aproveite esta excelente oportunidade para explorar a magnífica diversidade cultural mexicana do legado colonial asteca e as aldeias maias. Sinta a energia pulsante e vibrante da cidade do México, rica em cultura, cores e sabores que dançam no paladar. Visite os jardins flutuantes de Xochimilco e as majestosas pirâmides do sol em Teotihuacan. Reviva a história nas cidades coloniais de Puebla e de Oaxaca, a mística San Cristobal de Las Casas, que envolve pela requintada herança cultural um legado da civilização maia. Se surpreenda, vamos juntos! Imersão cultural é o que nos aguarda, celebrando a rica cultura mexicana a cada passo. Conheça o roteiro completo de 19 dias. México, herança pré-colombiana, tradições europeias e modernidade. De 5 a 23 de novembro de 2024, no site caronaturistica.com.br. Legenda por Sônia Ruberti